Boa noite meu povo, tudo bem com cada um de vocês? Isso é crescendo mais um vídeo aqui da história da Tereza Cristina E hoje gente, já vamos começar com mais um show aqui da Tereza Cristina Porque a Tereza Cristina já pegou em fragante o Renê falando com a Griselda e já não gostou É isso que a gente vai ver no capítulo de hoje Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilhe Que isso aqui me ajuda a trazer vídeos novos como esse aqui da Tereza Cristina E sim, mais golações, bora lá pra história Sou eu mesmo, dona Griselda Olha, eu só... E minha, eu não mereço que você seja cúmplice dessa desclassificada Você não vai me dizer o que eu devo ou não fazer Me dá esse celular Para com isso, Tereza Cristina Eu vou mandar essa mulher de volta para as trevas Nós estamos no levelman em pleno horário de funcionamento O que eu quero é sangue Eita que a mulher tá doida mesmo Virou até vampiro, quer sangue? Eu... eu ouvi muito bem a sua esposa dando mal ao chilique Porque ela percebeu que o senhor tava conversando comigo Eu me comprometi com o senhor e trabalho pra mim é sagrado E dá isso! E dá isso! Você pode? Direito! Eu não vou suportar isso! Checa de escândalo Ela arrancou a faca das minhas mãos Eu pensei que ia acabar sobrando pra mim Coitado do Renê Coitado do Renê mesmo, filho Uma doida dessa invade o restaurante Invade a cozinha Pega a faca dos outros E fica lá descontando a raiva nos tomates Como se o senhor tomasse tivesse culpa Acabou Acabou, acabou Ah, Renê Eu dei muito escândalo, não dei? Eu sei que eu falo coisas que eu não devia falar Você tem que parar de dar atenção pra essa mulher de bigode e macacão Essa mulher me enlouquece, Renê Tá, pode deixar Eu acho que eu vou lá no Paulo e no externo Já vai curiar a vida da cunhada Não tem vergonha na cara Acabou de arrumar um escândalo Vai curiar a vida dos outros Atrapalha? Tereza Cristina Ele acabou de sair pra uma reunião Por pouco vocês não se encontram no estacionamento Melhor assim Longe de mim é atrapalhar Acabou a rotina É isso Aham, tá legal Alguma dúvida? Nenhuma, mas tem mais alguma coisa? Várias, mas eu espero que você veja Longe de mim é atrapalhar a sua vida, a sua rotina Você sabe que odeio atrapalhar a vida das pessoas Eu tenho certeza absoluta disso Já tá atrapalhando até demais, tereza Cristina Coitada, tá até doida querendo resolver as coisas E você tá empatando a vida dela Deixa agora eu conversar aqui com a minha cunhada Empata Aleluia O que que te aflige? O René Mas tudo que você pede O René concorda e faz Isso não te basta? Sim e não Qual é a sua preocupação? Proteger minha filha, Esther Ainda por cima ela continua gostando Daquele miserável Daquele vicarista Daquele mentiroso E essa mulher pavorosa Ela tem que parar de nos rondar Feito uma assombração E é isso É isso que o René tem que entender O René Júnior é viciado na internet Coisa de débil mental, né? Daqui a pouco vai fazer glu-glu e teclar Feliz é você Que não pode ter filhos Como é que é? Ih, já entrou num assunto Que não era pra entrar A curiosidade matou o gato, tereza Cristina É claro que vocês teriam filhos Se pudessem Se não Que razão você teria Pra ir se consultar lá E taipava com ela Você não precisa se envergonhar Pelo fato de ser uma mulher Que não pode gerar filhos Quem não pode ter filhos sou eu Pronto, agora o irmão Teve que revelar a verdade Por causa da curiosa aí Que fica aí Querendo saber da vida dos outros O fato de você ser minha irmã Não te dá o direito De você se meter de um modo Tão assintoso Na nossa vida É isso Gente, você procurar um especialista Não é uma questão que tem Já que a questão é Botar o papo em dia É pena que minha irmã Não faça o mesmo Com alguém que A tia Iris Eu tenho mais novidades Sobre a tia Iris Eu não quero ouvir Eu não sei qual é o problema Entre vocês Nem quero saber Porque eu não sou curioso Nem bisbilhoteiro Eu vou dizer a ela Que ligue direto Pro seu marido Cuidem-se, queridos Cuidem-se Parece que abatemos O urubu a tiro É, meu filho Abateu a tiros até demais Se só foi falar O nome do Valdemort Que rapidinho A Tereza Cristina Caiu fora A senhora vai pra onde? Pra minha casa A Tereza Cristina Tem medo da tia Iris É Mas elas brigaram Depois que a tia Iris Não, não, não E agora Tá querendo passar Uma temporada Na casa da Tereza Cristina Se a senhora contar Essa história pro Renê E contarei Essa história Pro mundo inteiro A senhora vai destruir A minha vida É só você fazer O que eu quero Comprar quatro apartamentos Em seu nome Em Nova York E nem me pergunte De onde é que você Tiraria esse dinheiro Porque eu lhe digo Se eu Chega 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 Chegou Brisa doce do Nilo Como você Finge mal Ou você Aprende a fazer direito Ou vai passar A eternidade Lá no Jardim do Éden Fazendo arranjos Com flores de Pástico Até quando Vou aguentar isso Abre filha Tô querendo conversar Contigo Sobre o que? Tem uma prova difícil Na faculdade Essa semana, tá? Depois a gente Conversa então Contrata uma pessoa Pra fazer o cerimonial sim Tá bom Vou tentar ser Minimalisticamente Sofisticada Vai lá fora E dispensa o Baltazar Por hoje, hein? É pra já Guerrida de Cartago Oi mãe Oi filha Acabou de estudar? Já Eu só quero saber Como a minha filha está Como é que tá o teu Coraçãozinho? Eu não quero falar sobre isso Eu quero saber Por que você anda Tão seca comigo? Eu tenho que estudar Você acha que aquilo Tudo que aconteceu Foi culpa minha? E é culpada Por muitas coisas sim Ih, já falou Uma verdade das boas Agora a Teresa Cristina Vai endoidar com você Já vai ter mais um barraco Agora Como é fácil Acusar os outros Não é? Sempre implicou Com o Tenor E os fatos Comprovaram Que eu estava certa Você não deu saída Para o Tenor Para satisfazer você Ele teve que criar Uma mentira Aliás Ele mentiu Principalmente Para você Por que ele não contou Toda a verdade Para você? Assuma os seus erros O que você quer É um bom pretexto Para perdoar Aquele vigarista E voltar para ele Se as pessoas Não forem do jeito Que você quer Elas não interessam Os iguais Se unem Claro que não Minha filha Você está pensando errado Os iguais Não se unem não Não tem nada a ver Esses negócios aí De classe não O que importa É o amor É coisa de gente Que acha que é melhor Do que os outros Que se pensa acima Do bem e do mal A conversa aqui É sobre você Não Enquanto você viver Na minha casa E as minhas custas Eu posso regular sim Eu não sei Como é que meu pai Te suporta É louca Finalmente Você falou uma coisa Que eu queria falar Há muito tempo Para ela Ela é louca mesmo Volta aqui Volta Volta O que você pensa Que é Essa delinquente Foi atrás daquele Cafajeste Só para me provocar Quero Você tem que trazer Sua filha Nem que seja Pelos cabelos Peraí Calma meu amor Vai atrás dela Renê Como é atrás dela Você não sabe Para onde ela foi Ela vai trazer Aquele vigarista Para dentro da nossa vida A Patrícia Acabou de chegar aqui Quando eu fechar o restaurante Ela vai para casa Tá um beijo Calma a fome Tranquilizar o espírito E afagar o coração Só o pai mesmo Para consolar a filha Nessas horas Porque a Tereza Cristina Passou dos limites Dessa vez Tá certo A menina Chamada de louca Ai 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 Não precisa maltratar Eslevo Vai lá olhar Se a Patrícia Está com o pai Boa noite Bom repouso Descansada do Nilo Se a Dona Tereza Cristina Estiver acordada Eu falo com ela Eu acho que O importante agora É Não fazer drama Você não acha? Não Não acho não Ela me magoou muito Ela me ofendeu Dá um desconto para a Patrícia Vai Ela ainda está traumatizada Com essa história do meu tenor Eu não mereço Você não está sozinha Eu estou aqui Eu não sei como é que o René Tentou estar paciência Com a Tereza Cristina Porque eu não ia aguentar Uma moeda dessa não Hoje é dia de comprar ervas E? E a Patrícia Ainda não desceu Será que ela perdeu a hora? Talvez seja uma boa ideia Eu acordá-la Não é? Acho bom esquecer a primeira aula Eu já estou atrasada Por quê? Porque nós precisamos Terminar a conversa de ontem E mãe é você que manda a filha Faltar aula, hein? Eu não estou na pré escola Eu estou na faculdade Eu prefiro conversar contigo, Pathy E tentar descobrir um jeito De a gente voltar a se entender Eu espero mesmo Que vocês voltam a se entender Porque depois daquela Briga de ontem Fih Está um pouco difícil aí Vai me dizer Que você ia me pedir desculpas? Eu só vim dizer A minha filha Que eu estou vivendo Um dos momentos Mais felizes Da minha vida Eu sei, Pathy Que às vezes Eu quero que você Pense e aja como eu Você é diferente de mim É uma outra pessoa Aposto que vem Crocodilagem Acho que eu vou ter Que concordar com vocês, hein? Está vindo o crocodilagem Das boas aí Que o Antenor Foi alguém que passou Pela tua vida Mas você vai esquecer Aos poucos Vai Vai Você acredita mesmo nisso? Que finalmente está diante De um grande E verdadeiro amor Foi assim Comigo e com seu pai Ele abandonou Uma carreira de chefe Na França E vai ser assim Como você também, bebê Desculpa, mãe Ai, eu falei coisas horríveis Para você, mãe Desculpa, sim Muito bem, mãe Chega de cabular a aula Já para a faculdade É, tá certo A Patrícia pedir desculpas Pela forma que ela gritou Com a mãe Mas também a mãe Estava muito errada Na história, fi Ela também era Para pedir desculpas Para a filha Mas foi até bom Acontecer isso Que pelo menos As duas não fiquem Em pé de guerra Mesmo Por isso Esse aqui Esse aqui Patrícia Patrícia, me escuta Por favor Você tem que me dar uma chance Eu só queria te dizer Não precisa Não me procura Tá legal? Telemarketing? Antes fosse É ele mesmo Aprendiz vigarista Eu não me lembro De ter autorizado Você me falar Coisas óbvias Ela não perde por esperar Como assim Tereza Cristina Ela não perde por esperar O que é que você Tá planejando, hein? Se acompanhar Eu Conversar um pouquinho É só pra te dizer Que a tua mãe Tá aqui Tenho que estudar Você, por exemplo É melhor Faz tudo Que eu já conheci E olha que todos os outros Eram homens Adora arrasar Você tem uma coisa Feminina, sabe? Uma coisa atraente Eu só não consigo Identificar direito Atraente? Vou te falar Minha filha Não implica tanto comigo Por causa A sua mulher, inclusive Já me chamou de mulher de bigodes É sempre uma exorbitância Tenho certeza Que é a sua mulher Eu também não duvido nada Que possa ser a Tereza Cristina Porque ela tava dormindo lá Tendo uns pesadelos Sonhando com o René Pode ser muito bem Ser ela Batendo ali na porta Morou pra abrir, hein? Onde que veio? Da farra Do lesco-lesco Trata de tomar um banho de álcool Pra desinfetar Antes de entrar na minha casa Tá na maior ferversão Com o modelo fashionista Fala com esse esdrúxulo Da onde você veio? De São João de Miriti, né? Da onde você veio agora? Eu, eu, eu Eu vim de casa, né? De onde mais? E a sobrinha? Observa e aplaude É isso? Ah, coitadinha da minha sobrinha Da Vanessa É, coitadinha mesmo Ela tá trabalhando Ela estuda Ela não tem tempo pra nada Aliás, sua sobrinha de burra Não tem nada Que do contrário Ela já teria sido demitida Ai, Cruduol Domingo Perto Vai, ó Michel, você como cerimonialista Está me saindo Um ótimo carnavalesco Meu Deus, mas essa mulher É muito exigente, hein? Ela não gostou do trabalho Do cara que ela sempre contrata? Demitiu o cerimonialista De novo? Não, mas esse já é outro Que só mesmo é entrando Na sua cabeça pra entender Hum, isso é uma sugestão? Ninguém sabe fazer festa Melhor que você, então Eu acho que é uma boa ideia Essa aí que o René deu Ela virar uma cerimonialista Já que ela é tão exigente É uma festa pra mais de 200 pessoas, bebê Um beijinho, mãe Bebê, bem que pra gente você vai? Ai, que pergunta, mãe Pra faculdade, claro Crota aí Ele te ajuda a pensar Tô aqui pra isso, né? Eu quero pra ti, Esther Eu garanto que um dos dois Vai te ajudar, tá bom? Beijinho Se você quer fazer realmente Não perde tempo Faça Organiza a sua festa Se joga nisso De corpo e alma Você pode ter uma profissão Você pode se tornar Uma cerimonialista Não é uma boa ideia? Um beijo, meu amor Tchau É isso mesmo, filho Eu concordo com a sua cunhada Você pode virar uma cerimonialista Pelo menos pra deixar de cuidar da vida dos outros, né? Eu acho que eu acabei de descobrir Um ótimo, um excelente remédio Pra esse meu tédio permanente Eu me tornarei a cerimonialista Mais requisitada deste país Sabíssimo Checar mais uma vez a lista de convidados Os repondês e buple Estarão por sua conta Oito A música, claro Ah, importantíssimo, Crodoaldo Fazer o mapa das mesas Quem senta com quem Isso tem uma festa Isso é um estresse paraônico Muitos chifrinhos pro meu gosto Olha só As flores caídas Meu Deus, até nas flores Essa mulher é exigente Meu, tá difícil então, hein? Quero flores coloridas Nobres Flores exóticas Eu queria alguma coisa assim Bem significativa Nós precisamos pensar no bolo, Crodo No bolo Bolo, mãe? Você e o papai? Claro Você e o golpista Filho da mulher de bigodes É que não podia ser, não é? Assim ela aprende a deixar de ser boba E tentar ser irônica comigo Depois fala que é a Patrícia Que tá errada Chama ela de louca Sendo que ela tá provocando Mansão Velmont Me dá isso aqui Cruz, rainha do... Você quer me visitar agora? Adoro você aqui, Marcela Cansou de bancar cigana Solta por aí Resolveu montar acampamento De volta aqui, hein? Por falar em homens O seu irmão ainda tá casado Madame, aceita um suco, um chá Mademoiselle, querido Aceito Um uísque, 12 anos Ixi, essa aí mal chegou na casa da Tereza Cristina Já tá mandando nos empregado E conta a verdade Você só veio de férias, é isso? Foi o que eu pensei Um furo de reportagem caiu assim, ó Pá, no meu colo Me conta O que que você anda aprontando? Continuo casadíssima com o meu Renê A festa em seus mínimos detalhes Está sobre os meus cuidados Tô adorando essas novidades Mas alguma? Claro Eu levei um montabombando Eu já sabia Sua tia Iris me contou Só foi falar o nome do Valdemort Que rapidinho ela jogou ovinho na coitada Porto é pior que tem Dá um trabalho pra sair Que droga Pega um gelo ali pra passar Pega, pega, pega Eu não sei Parece que você fez de propósito Mas imagina Eu jamais faria isso De propósito Você tá piorando as coisas Eu te dou uma saia maravilhosa Que eu nunca usei Vamos, vamos Isso é que não falta no close dela, hein Foi feita pra mim É, tá se achando com a roupa dos outros Não é só sem vergonha Foi só falar na tia Iris Que você ficou Vocês se encontraram Foi na Europa? Não Falou alguma coisa de mim? Claro que falou Que te ama de paixão Que você é a filha que ela não teve A tia Iris é mesmo uma pessoa Muito querida É Aquele gato do seu irmão Tá solteiro? Vem, eu te encontro lá embaixo Pega a sua saia, darling Não se preocupe Eu tenho uma lavadeira Que é mágica Aquela outra eu comprei Numa liquidação Da Rede Revolio Aribaba E olha que ela já chegou Querendo andar de rica, né? Agora tá falando Que comprou uma liquidação Quando é que nós podemos Jantar no Leveumont? Qualquer dia desses, hein? Convite aceito Ai, deixa eu correr Nos falamos, querida Nós nos conhecemos Numa época Em que a Marcela Dava ostensivamente Em cima do Paulo E agora a pistoleira Voltou a se escanar E quer dar uma de amiguinha Você está com ciúmes E foi lá que ela ficou amiga Da tia Iris? Ai, minha calça! Eu juro que eu perco a compostura Minha calça Ai, não E perdeu a compostura mesmo Mais uma vez Só foi ouvir o nome do Valdemort Que ela já jogou Viu na calça do outro Como está a obra, amor? Ah, mil Por isso não posso nem Ficar conversando muito com você Epa! Epa, digo eu, René Quem é essa mulher Que está aí contigo? E com certeza Não foi o pedreiro E não tem pedreiro nenhum Aí contigo Coloca logo o pedreiro Na linha Eu estou esperando Ih, minha gente Vai pegar em fragante Porque não tem pedreiro nenhum Não O pedreiro é a Griselda Tá lascado Não pode colocar a Griselda No telefone Porque a Teresa Cristina Morre de raiva Da Griselda E agora? Como é que ela vai escapar disso? É isso que a gente vai ver No próximo capítulo Mas antes Já se inscreve aqui no canal Deixa o like E compartilhe Que isso aqui Me ajuda a trazer Vídeos novos Como esse aqui Da Teresa Cristina E ative o sininho, gente Pra você não perder Nenhum novo conteúdo Aqui da história Da Teresa Cristina Porque vocês estão vendo Os capítulos estão imperdíveis Muito obrigado Por assistir esse vídeo E até o próximo capítulo Da Teresa Cristina